Toma as espadas, rútilas, guerreiro, e a rutilância das espadas. Toma a daga de aço, o gládio de aço, e doma meu coração, estranho carniceiro. Não podes? Chama então o presto, o primeiro e o mais possante gladiador de Roma. E qual o mais pronto, e qual o mais presto, a soma, nenhum pôde domar o prisioneiro. Meu coração triunfava nas arenas. Veio depois um domador de hienas, e outro mais, e por fim veio um atleta. Vieram todos, por fim, ao todo, um cem. E não pôde domá-lo, enfim, ninguém. Que ninguém doma um coração de poeta. E não pôde domá-lo.